Bom dia! Hoje vamos conhecer a Itaipu Binacional, a maior usina geradora de energia de todo o mundo e a segunda maior em tamanho. Ela possui 20 geradores e ela só perde para a China, que possui 27 geradores. Foram super pontuais, peraí. Já estou aqui na van da Lomar Turismo, fechei esse passeio com eles, eles são uma agência de viagem aqui e criam muito conteúdo também da cidade, então é muito bom para pesquisar. Eles têm canal do YouTube, Instagram, enfim. Esse é o primeiro passeio que eu estou fazendo com eles. Até agora está tudo excelente, que o moço foi super pontual me buscar no hotel. E hoje nós vamos fazer o passeio de Itaipu, panorâmica, que é aquela que vai mais por fora, em cima do ônibus. Aí vamos ver como que vai ser. Estou animada, então acompanha comigo. Ele passa e busca várias pessoas em vários hotéis e aí leva a gente para o ponto principal lá no centro da cidade, de onde sai o nosso passeio. Saímos de lá 8h40 e aí a gente passa por vários pontos da cidade e o Guia vai contando a história. A gente começa aqui pela Avenida Brasil, esta que foi a primeira avenida de Pós-Iguaçu. ela nasceu com uma função de ligar o exército com as costas aqui do nosso ônibus à Igreja Católica, que fica lá na outra ponta da Avenida Brasil. Tem uma estátua de Santo Dumont lá no final da trilha das cataratas, né, em homenagem ao pai da aviação. Mas também, eu gosto de aclamar também de pai do Parque Nacional, né, porque não uma vez que ele foi quem, é, desfonsado, né, pela criação do parque. A Ponte da Amizade foi inaugurada em 1965, Liga Foz do Iguaçu no Brasil e Cidade Leste no Paraguai, passando sobre o Rio Paraná. Chegamos na usina por volta de nove e meia da manhã e ele falou que a gente tinha dez minutos para olhar a lojinha e ir ao banheiro. O que, obviamente, não deu tempo, né. Eu respeitei esse horário, mas como é um local privado, nosso ônibus tem que acompanhar o outro ônibus, né, do pessoal autorizado. Nossa, enorme aqui. O que é isso? Que doido. Acabamos de passar ali na revista, que é tipo revista de aeroporto mesmo, aí eu vou pegar o ônibus agora para fazer um tour dentro da Itaipu mesmo. Aqui também tinha lugarzinho para enxergar a rafinha de água, o que é muito bom. Então a gente só foi começar o passeio mesmo às 10h10. Então eu acho que eles poderiam ter dado mais tempo de loja para a gente, porque a gente não volta nesse ponto. Fomos seguindo o ônibus oficial da Itaipu e o mesmo tempo deles é o nosso. Então a primeira parada é no vertedouro, que para a nossa sorte estava aberto e estava lindo demais. É uma imensidão de água e achei tudo maravilhoso. Essa é a primeira parada aqui no vertedouro e nós tivemos o privilégio de ver aberto. Eu nem estou acreditando nisso. Olha que lindo. E isso é muito raro de acontecer. Porque essas águas aqui é tirar o excesso de água, não é desperdício de água. Mas isso tem sido cada vez mais raro de acontecer. Às vezes é duas, três dias por ano que ela está aberta e ligada para a gente ver. A gente ficou lá uns 20 minutos, mais ou menos. Deu para apreciar, curtir, tirar foto, foi ótimo. E aí quando o pessoal chama, a gente volta para o ônibus e continua o passeio. E aí ele sempre vai contando histórias, curiosidade da empresa. Muito, muito incrível. Ficamos aqui um pouquinho, mas dá para tirar foto e aproveitar. Aqui eu acho que é uma lojinha. Mas eu acho que é lojinha de comida. Não, tem lembrança também, parece. Mas não vou comprar nada. Aqui, ó, parece que tem uns lojinhos e também tem algumas lembrancinhas. Ah, então tem lembrancinha, ó. Sorvete, moedinha. Quem quiser dá para comprar aqui também. Sabe que o nome da barragem Itaipu é uma homenagem a uma ilha que tinha aqui nessa região. Os nativos chamavam essa ilha de Itaipu. Porque a água batia nessa ilha. Era uma ilhazinha de pedra, assim, uma ilhazinha pequena. E a água batia nessa ilha e fazia um barulho, fazia barulho. Então eles chamavam assim Itaipu, na língua do idioma Guarani, que é dizer pedra que faz barulho. Então eles chamavam assim, porque a água batia e fazia um barulho ali. Então eles chamavam essa ilha de Itaipu. A usina conta com 20 unidades geradoras e em 2022 produziu mais de 69 mil gigawatts hora. Isso representa 8,7% de energia no Brasil e 86,4% no Paraguai. Aqui no Brasil a energia também é distribuída para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também Nordeste. A gente passou bem perto de uns canos brancos que são enormes. Que o diâmetro dele poderia caber o nosso ônibus dentro. E são 20 estações no total. Sempre tem 18 funcionando, uma arrumando e outra de reserva. Segunda parada aqui, ó, e última, é o Mirante Central. Bora lá conhecer. A gente passou lá pertinho nessas coisinhas, esses canos brancos. E aqui a gente tem a visão inteira dela. Enorme, enorme. E o Bertentouro está bem ali. Na segunda parada é o Mirante Central. Lá a gente consegue observar de uma forma ampla toda a usina e ver de longe todo o lugar que a gente passou de ônibus. Tem lanchonete, banheiro e um telão contando também histórias sobre Itaipu. Lá também é uma paradinha de 15 a 20 minutos, mas dá para fotografar e apreciar a vista. Também é incrível. Realmente é muito grandioso, né? E a falta de um rio, não dá para perceber o quanto é grande e bonito. Vale muito a pena a visita aqui. Não se esquece que esse é o passeio panorâmico. Tem um bem detalhado por dentro da empresa, né? Dentro da usina. Esse leva mais tempo e também tem um valor diferente. Esse passeio custou 141 reais. Então já com o transporte e o ingresso. Depois disso a gente segue de ônibus e acabou o passeio. Aí ele deixa a gente lá no centrinho. A gente pega a van que vai nos levar até o hotel. Gente, vim parar no shopping Catuai Paladium. Esse shopping tem um Dutch Free aqui e fica pertinho do meu hotel. Eu pedi para o moço me deixar, depois eu volto andando por ali. São meio dia e meia agora. Tá na hora do almoço, mãe de fome. Então vou comer e passear no Dutch Free que tem por aqui. Um bufêzinho no quilo aqui no COI, bufê oriental. Deu 45 reais o meu prato. Aqui é 98 reais o quilo. Gente, esse é o shopping que tá aqui. E aí tem uma polícia federal aqui do lado. Eu acho que é para declarar caso passe dos 500 dólares, né? Vou dar uma olhada aqui. As coisas aqui são mais caras que aqui no Paraguai. Mas vou olhar. Olha, o 212 de 100ml 420. E o 212 de esse aqui, o VIP, né? É 460. O Linear é 430. E é reais aqui já o preço. Aí tem que fazer conta, né? Para ver se compensa. O Fantasy dá 167 reais de 100ml também. O creminho da Victoria's Secret, ó. 73 reais. Várias fragrâncias. E aí tem que fazer conta. E aí tem, né? Quando eu vou explicar. Então, certo. Olha, olha só. A Gola Polo tá 460 Vários cores Essa tá 620 A Gola Polo tá 520 A Gola Polo tá 520 Ai, cheguei galera A caminhadinha é tranquila só porque são duas e meia da tarde, né, então tá calor pra caramba Mas tem um pedacinho ali de sombra e o solzinho se escondeu um pouquinho também nas nuvens Ai, ai, foi muito bom, comprei uma água também que tava precisando E é isso, agora eu vou dar uma descansada, talvez ir na piscina do hotel Fui curtir a piscina e só tinha eu lá, a água tava fria, mas também tava bem quente, então foi bom pra curtir Bom, gente, essas foram as minhas comprinhas Uma máscara facial, esses dois protetores Esse daqui nem no Brasil tem, esse aqui tem, mas tava bem mais barato lá Esse foi R$57, esse R$59 Também comprei o gloss da Bruna Tavares Tá R$43, tá mais barato que no Brasil A paleta também da Minnie Gente, essa paleta é incrível, ela foi R$119 Deixa eu abrir pra mostrar Ai, gente, olha isso Quase não gosto da Minnie, né, não resisti Olha essas cores perfeitas Comprei esses dois bolachinhas, tipo bolachinha recheada Esse aqui é do Uruguai E comprei também dois Milka Esse aqui de Strawberry E esse de Nut Esses dois eu nunca provei Então tô levando Foi R$30,00 cada E ainda ganhei um perfuminho De brinde Eu raspei uma raspadinha lá e ganhei um brinde Coisa mais linda esse perfuminho aqui Amei Depois fui pro quarto, vi um filme e me arrumei pro jantar no 4 Sorelli Que é um restaurante de rodízio de massas E estava tudo delicioso O valor é R$99,00 por pessoa Tem até sobremesa e saímos mega satisfeitos O ambiente é muito bonito e aconchegante Tinha som ao vivo e é um restaurante super romântico Ele até tocou um sertanejo pra gente de Goiânia Foi uma noite maravilhosa Pessoal super gentil e atendimento excelente Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Está chovendo fortíssimo Eu não tô aguentando mais minha garganta Tá me irritando Mas é isso Voltamos do restaurante Estava tudo delicioso Vale muito a pena Vou dormir Amanhã tem mais Acompanha aí Deixa o like Deixa o seu comentário E se inscreve se você não for inscrito Beijo